Fala, jovem! Meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje, como você viu no título do vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do livro de São Cipriano. Será que ele é um livro maldito mesmo? Será que é apenas um livro folclórico? O que envolve toda essa mística, todo esse misticismo, todo esse ocultismo relacionado a esse livro? Para isso, eu vou responder algumas dúvidas e perguntas também dos inscritos do canal e de outras pessoas que me mandaram suas dúvidas particulares, através do meu WhatsApp ou através do e-mail. Eu vou usar o livro que eu tenho, o São Cipriano Capa Preta, o bruxo, da editora Palas. Já falei a respeito desse livro, já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês assistirem novamente. E, claro que eu vou usar o interior do livro, mostrar para vocês, falar um pouco mais a respeito, para a gente tentar entender um pouco dessa mística que envolve esse livro. E, para começar, de imediato já vou responder uma dúvida do canal Desenhos Animados. Essa dúvida, inclusive, está no vídeo que eu fiz anteriormente. Foi a primeira pergunta que eu recebi. Como guardar o livro? O pessoal cria muito misticismo com relação ao São Cipriano. Inclusive, falei no outro livro, no outro vídeo, que é um sinal de boa sorte você ter o livro. Mas esse livro não é o verdadeiro São Cipriano. O verdadeiro São Cipriano, como eu falei da outra vez, é um livro que está na biblioteca de Compostela, está guardado a sete chaves, trancado por correntes num armário, numa estante de ferro, inclusive por conta da magnetização desse livro. Já respondendo a pergunta, por que o pessoal costuma usar essa história de guardar o livro num saco preto, ou num saco vermelho, ou enterrar quando descarta o livro? Isso vem do tarô, isso vem do tarô e vem de outras fontes aí. Isso é meio que uma mistura de sincretismo religioso. Inclusive, fiz algumas perguntas com o pessoal que trabalha com isso, que magnetiza, o pessoal da Umbanda, o pessoal do tarô, o pessoal do candomblé, que costuma magnetizar seus itens mágicos. Por exemplo, o cara que trabalha com magia, com alta magia, ele costuma magnetizar espada, atame, esse tipo de coisa. O que acontece? Essas ferramentas, a gente chama de ferramentas, precisam realmente ser guardadas em panos ou em sacos. Normalmente, as espadas dos atames, o pessoal embrulha num pano preto, normalmente de seda, e costuma amarrar com uma fita, em geral da cor escolhida pela pessoa. O magnetismo ali, de acordo com as cores do tecido e das fitas ali que ele usa para os fins que ele deseja. Isso foi inserido de alguma maneira no livro de São Cipriano. O que eu posso dizer? Esse, o meu livro, não é consagrado. Eu não fiz nenhum tipo de pedido, não é um livro que eu comprei para usar como um grimório. Eu não uso o São Cipriano e nem nenhum outro livro como grimório. Eu não tenho prática, ocultice, nenhum tipo de ritual desse livro. Então, eu guardo ele na minha prateleira. Como vocês podem ver, o espaço vazio dele está aqui. Guardo ele normalmente. Comprei esse livro em... Deixa eu mostrar para vocês. Eu marco tudo, tenho todas as datas. Eu comprei esse livro dia 4 do 12 de 2020. Eu comprei ele junto com outro livro, com o mesmo livro, só que de capa de prato, que eles chamam de capa de aço. Contei essa história, que eu presentei o meu terapeuta com esse livro. Ele também é pai de santo. Leio o livro também, sem nenhum problema. Como eu já falei para vocês, não existe nenhum tipo de problema na leitura desse livro. Você vai ter problema a partir do momento que você consagrar, que você fizer algum tipo de pedido, que você fizer algum tipo de acordo com os espíritos ou com aquilo que você acredita que possa te trazer alguma coisa. Como eu já falei inúmeras vezes, não recomendo esse tipo de terceirização da sua vida. Seja responsável por aquilo que você faz. A próxima pergunta foi uma dúvida do Alex Márcio, um cara que participa muito ativamente do canal. Quero agradecer também a ele. Inclusive, agradecendo a todos vocês, nós atingimos o número de mil inscritos dentro de um período muito curto de tempo. Pelas minhas contas, deu aproximadamente quatro meses. Desde quando eu comecei a fazer realmente essa campanha pela monetização do canal, nós já atingimos o número de mil inscritos. Já passou um pouquinho, como você já deve ter visto aí na contagem. E quero agradecer muito a vocês. O que o Alex Márcio me perguntou? Sérgio, Ouço dizer que esse livro é de bruxaria satânica. Eu vou contar um pouco da história de Cipriano para a gente tentar elucidar o porquê que isso é dito que é de bruxaria satânica. A gente precisa primeiro entender um pouco sobre São Cipriano. Então, quem foi Cipriano? Cipriano foi um feiticeiro e dedicou boa parte da vida no estudo das ciências ocultas. A gente já falou a respeito disso. Ao se apaixonar por Justina, que era uma mulher, se casa e se converte ao catolicismo. Tem um X dessa questão. Existem dois Ciprianos. São Cipriano de Antioquia, que é o bruxo, que teoricamente é o pai desse livro. E o São Cipriano de Cartago, que é um bispo católico, que não tem nada a ver com esse livro. Mas as histórias se confundem. Para vocês terem uma ideia, o catálogo de indexação desse livro, o catálogo de indexação internacional, trata esse livro como livro folclórico. O fenômeno desse livro só acontece em Portugal e no Brasil. Se você procurar em qualquer outro lugar do mundo a respeito desse livro, você não ouve notícias, nem esse tanto de comentário que se ouve aqui no Brasil com relação a esse livro. Inclusive, eu tenho um amigo que mora na Europa e eu perguntei, cara, e aí, como é que é essa história do São Cipriano aí na Europa? Ele falou, cara, não se fala em São Cipriano na Europa. A gente fala muito do Elifaz Leve, do PAP, do EIT, de tantos outros ocultistas, mas não se levanta essa lebre do Cipriano, né? É um fenômeno aí, só a luz do brasileiro mesmo. Então, o que dá para falar para vocês? sobre bruxaria satânica ou não. Esse livro é um livro de muito sincretismo, tá? Você encontra muita coisa ligada, sim, à feitiçaria, mas não ao satanismo. O satanismo não prega esse tipo de prática, de simpatia, de feitiço, de amarração que tem nesse livro. É outra coisa. Então, não é um livro de bruxaria satânica. Não é nem um livro de bruxaria, na verdade. É um livro aí que a gente pode chamar como de folclórico mesmo. Não tem nada mais do que folclore envolvendo nisso. Inclusive, quero lembrar a todos aqui, muito importante falar isso. No Brasil, o crime contra a fauna é passível de cadeia e é inafiançável. Então, se você for praticar qualquer coisa que tenha nesse livro com relação à fauna brasileira, por exemplo, sapo, gato e outros tipos de animais que falam a respeito desse livro, você corre um risco muito grande de ser preso, tá? E é inafiançável da cadeia e é inafiançável. Você não vai sair tão cedo por conta de algumas práticas que tem aqui nesse livro. E eu também não recomendo, tá? Se você está interessado em fazer alguma coisa desse tipo, eu prefiro que você pratique a lei da atração do que realmente faça qualquer tipo de coisa que está aqui nesse livro. Pessoal, eu tive uma dúvida também. O rapaz me perguntou a respeito de cartomancia. Esse livro aqui, inclusive falei com tarólogos a respeito disso, é o único livro que fala a respeito da cartomancia com cartas comuns. Vou mostrar para vocês. Esse é um jogo de baralho normal. Tem uma parte do livro que fala só a respeito disso, fala da cartomancia, assim como fala de outras coisas também. Por exemplo, na minha época de mais jovem, mais novo, o pessoal usava muito o livro de São Cipriano para apostar no bicho. Bicho, para quem conhece o jogo do bicho, super famoso, tem algumas coisas relacionadas ao jogo do bicho, a sonhos, a adivinhações. Então tem muita coisa interrelacionada que o pessoal realmente usa ali, como simpatia, as benzedeiras antigamente. Hoje em dia você não encontra mais, mas antigamente tinham benzedeiras que usavam o livro de São Cipriano para algumas rezas, algumas orações, para afastar os espíritos malignos, alguma coisa que estava aflingindo as crianças em geral. Era usado o livro de São Cipriano para esse tipo de prática. Pessoal, a parte aqui da cartomancia está respondendo a pergunta do inscrito a respeito de cartomancia. Esse livro fala a respeito de cartomancia e são a respeito das cartas convencionais do jogo. Então fala aqui bem abertamente das cartas da corte, como a gente vê hoje. Então, copas, fala dos naipes, copas, paus, ouros e espadas, depois das cartas da corte, explicando carta a carta. Aqui para mostrar para vocês. É realmente, não fala dos arcanos maiores do tarô, fala apenas das 52 cartas de jogo convencional. Por isso que eu falo para vocês, é um sincretismo muito grande dentro desse livro. Está aqui uma forma de tiragem, explicando muito claramente e funcional também. Quem lê tarô me explicou que é muito funcional esse tipo de tiragem aqui, mostrando para vocês. Tem muito sincretismo, tem muita coisa que aparece nesse livro aqui, pessoal, que não faz parte nem da alta magia, nem do satanismo, nem de nenhum tipo de prática ocultista, de ciências ocultas aí. Mas está aqui como uma forma de chamar a atenção do público de alguma maneira. Explicando para vocês, realmente, o livro não tem nada de muito oculto. Passou muito mais a fazer parte de uma questão folclórica, luso-brasileira, do que realmente de algo realmente oculto, ocultista. O pessoal me perguntou também... A pergunta, para finalizar, a pergunta do Kelson Granja. O que é a oração da cabra preta? Respondendo para ele, essa oração aparece aqui, sim, no livro de São Cipriano, mas existe uma grande dúvida a respeito dessa oração, porque existe um termo aqui, eu vou ler para vocês, ferra-bras. Esse termo não aparece antes do século XIX, e esse livro aqui foi publicado a primeira vez. Esse termo não aparece antes do século XX. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1849. Então, me parece que a métrica dessa oração foi criada muito tempo depois do advento de São Cipriano. Não se falava nessa entidade, em ferra-bras, antes do século XX. Não se tinha isso no dicionário ocultista, ou não aparecia em nenhum tipo de enciclopédia. Vou ler para vocês o que é e do que se trata a oração da cabra preta. É uma oração de amarração, uma oração de amarração amorosa. Cabra preta milagrosa, que pelo monte subiu, trazei-me fulano, que na minha mão sumiu. Fulano, assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, e a cabra berra, assim tuás de andar atrás de mim. Assim como Caifás, Satanás, ferra-bras e o maioral do inferno, que fazem todos se dominar, fazei fulano se dominar, para me trazer cordeiro preso debaixo do meu pé esquerdo. Fulano, dinheiro na tua e na minha mão não há de faltar. Como se de tu, nem eu, não haveremos de acabar. De tiro e faca, nem tu, nem eu, há de nos pegar. Meus inimigos não hão de me enxergar, a luta vencerei com os poderes da cabra preta milagrosa. Fulano, com dois eu te vejo, com três eu te prendo e com Caifás, Satanás, ferra-bras. Reza essa oração com uma vela acesa e uma faca de ponta. Pessoal, como eu falei, para quem gosta de terceirizar a sua vida, é um caminho. Eu não acredito nisso, eu acredito muito no autoconhecimento, na sua autoresponsabilidade em fazer aquilo que você tem que fazer. Muitas vezes você penhora a sua vida, penhora a sua vontade, muitas vezes desejando aquilo que não pode ser seu. Isso acaba te deixando de alguma forma mal nessa história. pessoal, para não ficar mal nessa história, eu vou te fazer um pedido, inclusive falando um pouco a respeito da lei da atração. A lei da atração funciona de forma polarizada, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Isso de forma infinita. Quando você recebe alguma coisa, mas não dá nada, você dissipa essa energia no universo. Então, eu quero te pedir agora, para você já praticar de forma consciente, curta e compartilhe esse vídeo. Me devolva alguma coisa daquilo que eu tenho te dado. Por gentileza, você vai compartilhar esse vídeo com 10 pessoas. Só isso. Você vai deixar o seu joinha aí para mim e compartilhar esse vídeo com 10 pessoas para receber o que o universo tem tentado te devolver e você não tem recebido porque você não tem dado nada para as pessoas que têm te dado alguma coisa. Deixe seu joinha para mim. Vou ficando por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida ou quiser saber mais alguma coisa, é só deixar seu comentário aí no vídeo. São Cipriano Bruxo, capa preta. Espero ter respondido as suas dúvidas aí. Valeu, obrigado. Obrigado.